Olá, viajante, tudo bem? Bom, a missão de hoje é ir até o aeroporto de Laguardia para, enfim, buscar o meu dinheiro. Eu recebi um voucher da Delta Airlines e dizendo, então, que com esse voucher o valor que eu tinha perdido, deixado lá na esteira de raio-x, eles encontraram e a forma que eles tiveram para solucionar essa questão foi me mandar um voucher para eu depois fazer o desconto desse dinheiro, para que esse dinheiro não fique circulando pelo correio, de maneira simples. Então, é isso, agora estou aqui no metrô, procurando a estação, olhei agora no mapa como funciona, vamos tentar, vamos ver como vai ser, tomara que eu não vejo. Isso aqui, estou meio perdido. Aqui não passa, aqui é 4, 5. Parece um pouco confuso porque no mesmo trilho, no mesmo track, passam vários ônibus. Mas aqui a gente consegue ter uma noção, olha. Eu tenho que pegar o número 5 verde, que vai chegar aqui em 11 minutos. Então, eu preciso esperar 11 minutos para poder, então, pegar o trem para onde eu vou. São 6 paradas até a rua 125, aí de lá eu pego o bus para ir até o aeroporto de Laguardia. Já dentro do solo, esperando chegar as minhas 6 paradas. São 6 paradas. Para variar, aconteceu um probleminha, eu peguei a linha 5 verde, deveria ter ido para norte, só que eu acabei indo para sul, então, eu tive que saltar numa estação, e agora estou esperando o outro trem chegar, para então, eu seguir viagem, vamos ver se vai dar certo. Faltam 2 minutos para ele chegar. Após ter para vocês, foi uma mega de uma saia, então, agora, dentro de um ônibus, depois de eu ter errado o outro, duas vezes, até que eu consegui conversar com uma pessoa aqui do outro lado, no ônibus, é, correto, né? Um dia de milhão de ônibus que está indo para o aeroporto de Laguardia, é o M60. Tem uns lugares que a gente for para pegar este ônibus, que é com a, entre a rua 125, é na rua 125, com a Alex, então, 9 de milhão. Agora a gente está indo para lá, acho que a última parada dessa, dessa linha, e aí não todo mundo vai ser, esse reencontro, né? O meu comandinho, né? Reparem a minha cara de desapontado. Pois é, ainda não foi dessa vez. Acontece que... Eles pagam em cheque. E aí, como a pontinha é muito grande, eu não sei se eu consigo sacar no banco, entende? Então eu vou ter que ver se eu descolo uma conta de alguém na escola ou da família onde eu estou para depositar e aí sacar. Enfim, mais uma trabalheira. Então vamos ver o que vai dar, né? Eu sei que, caraca, um erro cometido compromete toda a viagem, te deixa totalmente perdido. Enfim, vamos ver o que vai dar. Eu estou tentando voltar para casa agora para ver se resolvo mais essa questão. Se bem que só amanhã, eu acho, com o pessoal da escola. Cara, ainda bem que eu estou afinadinho no inglês, viu? Porque senão, mais uma complicação.